Música Tecnologia, inovação e conhecimento. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia realizou um evento para aproximar os produtores rurais das novidades do agro. Na cidade de Vitória da Conquista, os participantes da feira puderam ver o que há de mais moderno na produção sustentável. Já esta outra simulação é de um pulverizador, que se baseia em informações fornecidas pelo GPS para aumentar ou diminuir a aplicação de defensivos. À medida que a máquina acelera ou desacelera, a vazão aumenta ou diminui. E até os obstáculos são reconhecidos para que a pulverização pare imediatamente. A tecnologia pode ser determinante para reduzir o custo de produção. A principal economia é no uso do defensivo em si. Ele tem um controle bico a bico, então ele desliga a pulverização onde não é necessário pulverizar, onde já foi pulverizado. Essa economia, a depender do tamanho e do formato do talhão, pode ir de 3% a 7%. Então é uma economia muito grande, é bom para o bolso e também é bom para o meio ambiente. Então é uma coisa que não muda o colher.